As melhores ofertas da cidade você encontra aqui no programa Mercado Aberto. Estamos aqui na Isa Confecções, que veste calça toda a família. Aqui na Isa Confecções você encontra tudo em moda masculina, moda feminina e moda infantil. Você precisa vir aqui na Isa Confecções e dar uma olhada. Tem muita coisa bacana e com preço pequenininho, que cabe no seu bolso. Então é o seguinte, agora pra você que está assistindo ao programa Mercado Aberto, vamos para ofertas. Como eu falei, tem muitas ofertas. E aqui no setor de calçados da Isa Confecções, a gente encontra as melhores ofertas. Seu Arim, essa botinha aqui a gente paga quanto aqui na Isa? É, de R$199,90 por R$129,00. Por R$129,00, ela é só uma bota de alta qualidade. E essa outra aqui, seu Arim? De R$124,90 por R$84,50. R$84,50 é preço baixo mesmo pra você aproveitar as melhores ofertas aqui no programa Mercado Aberto. Essa outra botinha aqui a gente paga quanto? R$124,90 também por R$84,50. R$84,50, tudo preço à vista. Você pode pagar com cartão à vista. E essa outra aqui, ó? De R$183,50 por R$127,90. Pra andar em casa tranquilamente no final de semana, tem aqui uns chinelinhos de alta qualidade. Qual o preço? Apenas R$12,50. R$12,50 é preço inacreditável à vista. É preço à vista. Você vir aqui na Isa Confecções e aproveitar, que fica ao lado do clube comercial. E também é botinado. Paga quanto esse abotinado aqui? Abotinado R$79,90. R$79,90 à vista. É preço muito baixo, né? Muito bom. Preço para aproveitar mesmo. Pra aproveitar, então, Isa, vestindo e calçando toda a família. Vamos pra mais uma oferta. Na área de Confecções, preços especiais. Essas blusinhas femininas, a gente conta por quanto aqui? Apenas R$21,50. R$21,50, olha, pra você levar pra sua casa. E também calça masculina com preço especial, não é isso, seu Ari? Exatamente. E apenas também R$26,50. Veja o preço. Olha só, R$26,50 essa calça jeans masculina pra você levar pra sua casa. E você que tá assistindo ao programa Mercado Aberto, pode vir aqui na Isa aproveitar as ofertas que a gente acabou de anunciar no programa, não é isso, seu Ari? Exatamente. Então, estamos aqui, a espera dos nossos clientes, com essas ofertas e os nossos preços e condições de pagamento. Mais de 30 anos no mercado, é credibilidade, é produto de alta qualidade, não é isso? Sempre trabalhando com produtos de alta qualidade. Qual o telefone aqui da Isa? 33-13-5611, 30-45-5611. Vem aqui pra Isa que fica ao lado da ótica visual. Vem pra cá aproveitar!